Olá pessoal, meu nome é Augusto, eu sou monociclista Esse é o quadro Aqui eu mostro o unboxing dos equipamentos que eu compro para o canal Para utilizar com os monociclos Então vamos lá abrir mais uma caixa Que chegou para os correios Inclusive eu tive que buscar lá nos correios Compra feita no Mercado Livre Isso aqui eu não paguei frete Aqui a caixa E como é dito sempre Boa prática para ter um registro se ocorrer algum problema com o produto Ou ver algum efeito Está aqui esse unboxing Só para registrar aí se tem algum problema Então eu vou abrir Agora sim Está aqui Olha só A cotoveleira As cotoveleiras Para dar mais segurança Quando estiver andando com o mono Tá Vou tirar a caixa aqui Porque ela já fez um trabalho dela Então está aqui São As cotoveleiras da Fox É um equipamento que eu gosto dessa marca Eu já tenho A joelheira da Fox Muito boa Ela tem um material gostoso Onde é confortável É de plástico Injetável aqui E aqui As tiras Onde vão fazer Vão prender no braço Olha aqui Vamos ver aqui Tá bonitinha A colchoada Pode se usar Só com as correias As tiras As correias Ou pode se usar também Junto aqui Passar o braço aqui por dentro Entendeu? Então vamos colocar aqui Para fazer Um teste Para ver o tamanho É Precisa bem Bracinha gordo Mas faz bem Equipamento de segurança Eu acredito que não pode ficar muito Frouxo não Senão Não vai dar Muito certo Aí No No final Então tá aqui Ó Ajeitar Legal Acho que para ajeitar Precisa ajeitar Antes de apertar Senão não fica legal Aqui Tá vendo? Cotovelo Bateu Proteção Proteção do antebraço Aqui o antebraço Protegido também Aí Mas Tranquilidade Para andar Com o mono Tá Não tem muito O que falar não Qualidade Excelente Essa aqui Vem um pouquinho Tortinha Tá vendo? Porque Vem fazendo a pressão Da outra Normal E E até Essas etiquetas Aí Não esperava Que vinha Vinha as etiquetas O Fox Tudo legalzinho Maravilha Então É isso Mais proteção Agora Para Andar com o mono Mais um equipamento De segurança Fiz um upgrade Então Vamos lá Deixe o seu like Inscreva-se no canal Clique no sininho E faça o comentário O que você achou Desse equipamento Então É isso O canal É o Monodrone 360 Tamo junto Deixe Fora E